4 horas, 8 minutos e a partir de agora a Jovem Pan News passa a apresentar a primeira pesquisa de intenção de votos do segundo turno em Santa Catarina. O levantamento foi realizado pelo Instituto Mapa, que foi contratado pela Jovem Pan News, assim como nos levantamentos do primeiro turno, agora novamente neste segundo turno. A amostra é de 1.204 entrevistas com margem de erro máxima percentual de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas eu reforço, esta pesquisa é um recorte de momento e em relação ao levantamento à presidência da República em Santa Catarina, é um levantamento somente do Estado, não é um levantamento nacional. Mas os números que serão apresentados aqui, além do indicativo de voto entre os candidatos Jorginho Melo e Décio Lima, também serão apresentados os índices à presidência da República, mas unicamente coletados em Santa Catarina, pelo levantamento do Instituto Mapa, que diga-se de passagem, foi o único instituto que acertou os resultados de primeiro turno em Santa Catarina. Os demais, IPEC, Datafolha, inclusive nas pesquisas estaduais, não acertaram os resultados. Unicamente o Mapa, que foi contratado pela Jovem Pan News, que conseguiu acertar a intenção de voto ao eleitor de Santa Catarina. Por isso, dada a explicação, eu registro que esta pesquisa que será divulgada agora tem registro no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, com o protocolo SC09710-2022, e no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, com o protocolo BR07225-2022. O Instituto Mapa ouviu, a pedido da Jovem Pan News, 1.204 eleitores, entre os dias 10 e 11 de outubro de 2022. Ou seja, neste período de coleta dos dados, a propaganda eleitoral gratuita também já havia sido retomada no rádio e na televisão. Lembrando que a pesquisa feita pelo Instituto Mapa tem uma pesquisa quantitativa por amostragem, com a aplicação de um questionário estruturado por meio de ligações automatizadas para telefones fixos e celulares. Foram feitas consultas, de acordo com os dados do eleitorado de Santa Catarina, em 76 municípios do estado. Foram ouvidas, no total, 51,9% de mulheres e 48,1% de homens, correspondente ao total do eleitorado aqui em Santa Catarina. Na pesquisa estimulada de intenção de voto a governador de Santa Catarina, o Instituto Mapa perguntou No próximo dia 30, teremos o segundo turno eleitoral. Se a eleição fosse hoje para governador de Santa Catarina, em quem você votaria? Vamos aos números. Jorginho Melo, do PL, aparece com 61,3%. Pela margem de erro, varia entre 58,6% e 64,1%. Décio Lima, do PT, tem 35,8%. Pela margem de erro, tem entre 33,1% e 38,5%. Brancos e nulos somam 1,4%. Não sabe ou não opinou 1,5%. São os dados da pesquisa estimulada. Repetindo, Jorginho Melo, 61,3%. Décio Lima, 35,8% nos levantamentos apurados pelo Instituto Mapa aqui em Santa Catarina. A pesquisa não para por aí. Ela apurou também a intenção de voto estimulada por região e mostra onde cada candidato tem um melhor desempenho. Nos dados apurados pelo Instituto Mapa, Jorginho Melo, na Grande Florianópolis, tem 50,2%. No norte do estado, 63,8%. No oeste, 62,7%. Na região serrana, 67,1%. No sul, 54,5%. E no vale do Itajaí, 68,8%. Estes os índices de Jorginho Melo em relação à intenção de voto. Na região a qual pertence, a qual é de origem, o oeste, ele aparece com 62,7%. Passamos agora a intenção de voto estimulada do candidato Décio Lima, do PT, com dados apurados pelo Instituto Mapa por região, a pedido da Jovem Pan News. Décio Lima, do PT, aparece com 46,3% na Grande Florianópolis. 33,5% no norte, 33,6% no oeste, 31,4% na Serra, 43,4% no sul do estado e 28,2% no vale do Itajaí, região a qual pertence. Em relação ao gênero, Jorginho Melo aparece com intenção de voto de 65,5% entre homens e 57,4% entre mulheres. Já Décio Lima aparece ao contrário, 31,8% entre homens e 39,5% entre as mulheres. Em relação aos índices demográficos por escolaridade, os eleitores de Jorginho Melo, com índice fundamental e médio, somam 60% e superior 65,9%. Já de Décio Lima, com ensino fundamental 38%, com ensino médio 36,5% e com ensino superior 30,7% são os índices da pesquisa Mapa, que está sendo divulgada neste momento pela Jovem Pan News. Lembrando que os dados também já estão lá no nosso site TudoAquiSC.com. TudoAquiSC.com, o site da Jovem Pan, com informações na internet. A pesquisa, neste momento, já está lá. Você pode acessar e conferir todos os dados. Tem ali na aba Santa Catarina os dados e, em seguidinha, vai estar também no destaque principal do site. TudoAquiSC.com, TudoAquiSC.com. E nós passamos agora para a rejeição dos candidatos ao governo de Santa Catarina, nos índices apurados pelo Mapa, a pedido da Jovem Pan News. A pergunta foi feita a seguinte. E em quem você não votaria de jeito nenhum para governador? Décio Lima do PT tem 61,7% de rejeição. Jorginho Melo do PL, 29,9% de rejeição. Não rejeita nenhum? 0,5%. Não sabe ou não opinou? 7,9%. Em relação à rejeição por área, por região, a maior rejeição de Décio Lima está na região da Serra, 68,6%. Vamos então por regiões. Décio Lima tem rejeição na Grande Florianópolis de 51,7%. No norte, 64,3%. No oeste, 62,2%. Na Serra, 68,6%. No sul, 55,6%. E no Vale do Itajaí, região a qual pertence, foi prefeito de Blumenau, 68,4%. Já a rejeição de Jorginho Melo soma 36,9% na Grande Florianópolis, 26,8% no norte, 28,6% no oeste, 27,1% na Serra, 37,6% no sul e 24,3% na região do Vale do Itajaí. São os dados da pesquisa Mapa, contratada pela Jovem Pan News. E lembrando que estes dados, estes índices, também estão lá no nosso Instagram, arroba Pan News Floripa. Pan News Floripa. Você que está aí nos acompanhando, pode trazer aí todos os detalhes, acompanhar todos os detalhes dessa pesquisa no nosso site Tudo Aqui SC e no nosso Instagram, arroba Pan News Floripa. Pan News Floripa.